Música CDS TV, a nossa televisão Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados tivemos hoje a confirmação e tomámos hoje conhecimento através da comunicação social que o Governo recebeu em novembro do ano passado o relatório da Auditoria Interna da Autoridade Nacional de Proteção Civil pedido pela anterior Ministra Constância Urbano de Sousa e entregue em novembro ao atual Ministro Eduardo Cabrita. Desde logo e de acordo com aquilo que a imprensa, em particular, o jornal O Público divulga hoje, o referido relatório contém factos que são da maior gravidade. De acordo com as notícias que vêm a público, o que esse relatório diz é que em relação a Pedrógão Grande foram destruídas, repito, destruídas provas fundamentais de um acontecimento trágico que vitimou 67 dos nossos concidadãos. Destruídas provas digitais, destruídas provas em papel, ocultado o caos, a desorganização e a falta de meios que foi a tragédia de Pedrógão Grande. Desapareceram os planos de ação, desapareceram os quadros de situação tática, foram destruídos documentos em papel. Aqui e perante isto, independentemente do conteúdo do relatório que este Parlamento só conhece através da comunicação social, independentemente disso, há uma primeira questão óbvia e evidente. Por que razão o atual Governo, por que razão o atual Ministro da Administração Interna escondeu, ocultou ao país um relatório tão importante como este? Porquê? Porque é que durante seis meses, seis meses repito, este relatório se manteve secreto para todo o país. E, desde logo, e para além desta pergunta evidente, há também que exigir ao Governo vários outros esclarecimentos. Desde logo, que consequências tirou o Governo deste mesmo relatório? Sabendo que ele relata falha de meios, falha de atuação, falha de comando, desorganização, que consequências? Houve ou não, com base neste relatório, processos disciplinares? Quantos processos disciplinares dirigidos a quem? Que alterações pretende, a partir deste relatório, fazer o Governo para preparar o futuro? Esta matéria não pode ficar ocultada, esta matéria não pode ser escondida e, por isso mesmo, o CDS tomou já hoje a iniciativa de exigir ao Governo que este relatório seja, obviamente, enviado a esta Câmara para que os deputados possam conhecê-lo, para que os deputados possam analisá-lo. Estamos a falar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é que há aqui um padrão. Estamos a falar do mesmo Governo que tentou, até à última e até ao limite, que o relatório do Professor Xavier Viegas não fosse conhecido deste Parlamento e dos Srs. Deputados. Estamos a falar, Sr. Deputado Neto Brandão, do mesmo Governo, que imediatamente a seguir a Pedrógão Grande, convém lembrá-lo, impôs à própria Autoridade Nacional de Proteção Civil uma lei da rolha para que os comandantes não pudessem dizer os problemas e as dificuldades que estavam a enfrentar. Estamos a falar do mesmo Governo, do Partido Socialista e do mesmo Partido Socialista, que mesmo em relação a audições óbvias e indispensáveis, como a do Cornel Albino Tavares, curiosamente, um dos homens mencionados em relação à fita do tempo, renomeado por este Ministro para Adjunto da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o PS só tem complicado e procurado até obstar à sua audição em sede de Parlamento. Estamos a falar de um padrão claro de ocultação, de um padrão claro baseado num manto de obscuridade, ao mesmo tempo que o Governo que procura fazer e faz sempre é propaganda e mais propaganda. O que é que nós temos hoje? Temos um Ministro que diz, bom, o CDS, o PSD estão retrógrados, ainda não perceberam, a época de incêndios acabou, agora a época de incêndios é todos os dias e nós perguntamos se é todos os dias, hoje, quantos meios aéreos tem o Governo? Hoje faltam 28, hoje dos 55 faltam 28. Se é todos os dias, o Governo está a falhar, dia após dia, falha hoje, falha amanhã e vai continuar a falhar. O Senhor Ministro continua sem resolver o problema da licença do Treisos. Nós sabemos também, por outro lado, que é notícia de hoje também, que a grande medida do Governo para resolver o problema, a grande solução que o Governo ia apresentar, ou seja, as novas equipas, os EIP, vão trabalhar das 9 às 5, horário de funcionário público, 40 horas por semana. Mais uma vez, muita propaganda, a propaganda é enorme, a realidade é mínima, minúscula ou quase invisível. E em relação aos meios aéreos ainda, o Senhor Ministro veio este fim de semana mesmo dizer, vamos agora fazer requisição civil. Nós perguntamos quando, quando, com que meios, com que soluções. E mais, vai adquirir, ele disse adquirir, eu nem sei se é adquirir, se é o lugar, se o que é que é, 3 camóveis. Ou seja, um Governo liderado por António Costa comprou 6 camóveis. Desses 6 camóveis, 3 estão inoperacionais há anos. Os últimos 3 foram fechados no outro dia. E agora vão comprar por ajuste direto, sem concurso internacional, sequer, mais 3. É absolutamente incompreensível. É um misto de propaganda e de ocultação. Termino, Senhor Presidente, dizendo, nós somos exigentes e não aceitamos essa propaganda. Mas, sobretudo, nós estamos dispostos a utilizar todos os meios parlamentares ao nosso dispor para que aquilo que o Governo tem procurado ocultar seja público e que não seja possível esconder do público do país e do Parlamento a gravidade do que aconteceu em Pedralgão Grande. Muito obrigado, Senhor Presidente. Termino. Obrigado, Senhor Presidente.